Marilu 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 Pra ver o meu sertão Ver de novo as espigas de mim O seu lindo perdão Ver a terra moiada de chuva Cheira teu cangote dançando baião Marilu, tu vem que me disseste Que eu não aguento ficar aqui não Tô morrendo aos tiques, Marilu Com saudade lá do meu brincão Só de olhar teus canto em três por quatro Sinto arroxo em meu coração E se a coisa aperta mais um pouco Sou capaz de voltar de avião O que é a coisa aperta mais um pouco? O que é a coisa aperta mais um pouco? Obrigado.